Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, vocês sabem que já é tradição aqui no canal, a gente deseja o melhor para todos nesta nova semana, que a gente consiga realizar nossos objetivos pessoais e também que a gente veja o furacão em uma grande semana para afastar qualquer risco de campeonato brasileiro. Uma semana que a gente tem Flamengo e Bragantino pela frente, Flamengo na Arena da Baixada e Bragantino no Nabi Abixedi, a gente lembra da semana passada também, onde o Atlético se consolidou, confirmou a vaga para a final da Copa do Brasil. Jogos contra o Atlético Mineiro vão ser sensacionais e o jogo contra o Flamengo foi uma vitória maravilhosa, foi um dia muito legal aqui no canal, a gente se divertiu muito junto, a live foi muito legal de se fazer, eu tenho certeza que vocês gostaram de consumir, mas no sábado contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, deu uma complicada, deu uma complicada, o Atlético voltou a perder na competição, o Atlético teve uma atuação que a gente vai se aprofundar nela, mas não acho que tenha sido uma atuação ruim, mas é aquela velha história, chega um momento que a gente precisa ser resultadista, a gente precisa ser prático, não é nem só resultadista, mas a gente precisa falar o óbvio, o Atlético precisa começar a pontuar urgentemente no Campeonato Brasileiro, entramos na briga para não cair, isso é fato, 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 sabe? E para isso acontecer, obviamente, a gente pode até ter feito mais uma boa atuação no Brasileirão, mas a gente tem que ter cometido erros e a gente vai falar sobre erros, mas antes disso vamos contextualizar a partida, o que foi essa partida, como eu enxerguei essa partida e como a gente pode melhorar daqui para frente, quais são os pontos que eu ainda vejo, uma incongruência, uma falta de compatibilidade ali das duas partes, vamos embora, porque é o seguinte, acho que o Atlético, desde o primeiro tempo, ele faz um jogo ali equilibrado, ele faz um jogo bem certinho, não é, ó, no primeiro tempo o jogo dos sonhos, mas é um jogo também que não domina o do Santos, sabe? Não é um Atlético que foi em fértil, o Atlético criou a chance mais perigosa do primeiro tempo ali, na cabeçada do Pedro Rocha depois do cruzamento do Zé Ivaldo, mas acho que teve um ponto que atrapalhou muito a nossa, nosso ímpeto na primeira etapa, que foi a atuação ruim de três jogadores, especialmente a atuação ruim, Christian, mais uma vez, não se encaixando nesse esquema, eu confesso que eu não sei o que está acontecendo com o Christian em relação a dar fluidez para o jogo, conseguir fugir da pressão, fazer com que o Atlético tenha um jogo mais coeso, sabe? As partes se ligando, o Christian é esse cara de pegar a bola na saída de bola, passar pelo meio campo, dar ritmo, dar dinâmica ali na construção e chegar na frente, sabe? Parece que não está dando liga. Então, a gente sofre muito quando o Christian não vem bem, quando esse jogador dessa função não vai bem. Por exemplo, nos confrontos contra o Flamengo, a gente teve uma partida muito boa do Cittadini, que facilitou muito o nosso jogo. Mais uma atuação abaixo do senhor Pedro Rocha, por dentro, por fora, na segunda etapa foi bem, mas a gente está falando do primeiro tempo. Por dentro, como esse entrelinha não rendeu, não conseguiu ter associação ali com o Ábrea, o jogo pela esquerda era somente pelo nosso lateral, Pedro não consegue ser esse cara criativo, não consegue ser esse cara de liderança, essa referência técnica. Infelizmente, mais um jogo bem abaixo do Terence, principalmente na primeira etapa. Então, o Atlético estava sem a melhor situação ali de três das peças dos quatro jogadores que se tinham no meio campo. Gostei do jogo do Eric, confesso, principalmente nos momentos de cobertura. Então, isso dificultou muito o Atlético ter um volume ofensivo, o Atlético rodar a bola com facilidade, o Atlético criar suas chances. Na segunda etapa, a gente tomou gol logo no começo, eu acho que isso condiciona muito a partida, isso vem condicionando muito o Atlético nesses tropeços no Campeonato Brasileiro, porque é um Atlético mais ou menos ali, aí tomou gol, precisa correr atrás do resultado, sabe? Aí começa a jogar verdadeiramente bem, e o Atlético foi verdadeiramente bem. Mas, por exemplo, se acontece o empate do Terence ali naquele gol incrível que ele perde, eu acho que a situação já teria sido outra. O Atlético criou bastante chances, foram 29 finalizações no total. Mostra que o Atlético conseguiu chegar até o gol do João Paulo, que para mim foi o melhor jogador da partida. Os jogadores do Santos, quando acabam o jogo, vão abraçar o João Paulo, tamanha atuação que ele teve. Mas o que o Atlético fez de incoerente nesse jogo? Será que é um Atlético ainda que depende muito do Nicão? Como vai ser essa questão da má fase do Terence? Vamos embora, que eu tenho um roteiro preparado aqui, não vou mentir para vocês, que eu não tenho, eu tenho um roteiro aqui. E o primeiro ponto que eu quero trazer é exatamente esse, de uma postura extremamente cautelosa na primeira etapa, sabe? É um ritmo lento, troca de passes lenta. O Atlético, em vários momentos da temporada, tinha como seu ponto forte exatamente esse começo intenso. Com o Antônio, tinha momentos ali em 10, 15 minutos, que o Atlético finalizava 4, 5, 6 vezes e tentava a sorte. Vai que num lance ali a bola entra. Contra o Fortaleza, cara, o melhor jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro e certamente um dos melhores jogos do Atlético no ano foi um jogo que o Atlético fez dois gols em 7 minutos. Então é algo que precisa voltar urgentemente. O Atlético não tem que jogar na necessidade. Se passa a impressão, não acho que seja isso, mas a impressão que se passa é que o Atlético acredita que vai fazer o gol na hora que quiser, sabe? Vai fazer o gol na hora que quiser. Isso é uma incoerência, sabe? Não é coerente fazer isso. Por que não é coerente fazer isso? Porque a gente vai entrar em outro ponto. O Atlético toma gol todo jogo, cara. O Atlético toma gol todo jogo, sabe? Então não adianta a gente entrar no Campeonato Brasileiro com uma postura cautelosa, sendo que o Atlético sabe que vai ser vazado. Vai ser vazado contra o pior time do Campeonato, que é a Chapecoense, contra o melhor, que é o Atlético Mineiro. Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, mas também contra a Bahia, contra o Santos, contra o Sport. Contra o Sport eu vou até dar o crédito que não foi vazado. Então não tem por que começar com esse ritmo lento. Porque da mesma maneira que eles condicionam o jogo para ter um jogo mais quebrado, depois do gol que eles fazem, a gente poderia condicionar o jogo ao nosso favor. O que a gente está fazendo? Cara, está na mão de vocês. Basicamente está na mão de vocês o jogo. E o Atlético fica correndo atrás de pra ano. Uma bola no cruzamento, algum chute de longe. Até constrói algumas chances bem, mas eu acho que dá muitas chances para o aleatório. Os jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, eles partem do aleatório. O Santos não sabe como aquele gol saiu. Não foi uma puta construção do Santos, assim como não foi uma baita construção do Fluminense. Assim como não foi uma baita construção da Chapecoense. Os gols simplesmente acontecem. Isso vai minando a temporada do Atlético e vai botando o Atlético em uma situação complicada. Então esse é um ponto que eu queria trazer. No primeiro tempo, que a gente criticou bastante, se o Abner é o jogador mais acionado, não sei se foi só no primeiro tempo ou no segundo tempo também, mas se o time naturalmente procura o Abner, se o Abner é uma referência técnica natural por toda a capacidade que ele tem, e pela má fase de outros jogadores, a bola bate no Terence e volta. Está ligado? Terence não consegue fazer essa retenção no ataque. Bola bate no Pedro Rocha e volta. É outro que não consegue manter a bola do Atlético no ataque. Então o que vai acontecer? Os jogadores vão procurar os lados do campo. O Marcinho vem subindo menos. Sobra para o Abner. Então se o Abner é tão acionado, por que você vai botar o jogador que hoje te dá uma resposta boa como lateral esquerdo em uma posição que naturalmente se entrega menos? Tenta uma alternativa. Ao invés de Pedro Rocha e Terence, bota o Abner e o Terence, bota o Pedrinho, bota o Nicolas. Já tem o Nico ali que pode reforçar aquele lado esquerdo. Dá mais liberdade para o garoto. O garoto cria boas situações. O garoto dá fluidez para o jogo. O garoto é criativo. Eu acho que a gente está tendo ali um pedido dos jogadores. Abner, participe mais. Nos ajude nesse momento de criação que está complicado. E cara, o treinador não consegue ver isso. Eu acho que o Valentim... A partir do momento que contra o Flamengo, o fato do Abner ter sido potencializado, deu muito certo. Sabe? Então é algo natural. É algo que já deveria estar claro e já deveria estar sendo feito. Sabe? Não sei se vai ter um cortezinho aí no vídeo. Deu uma queda aqui, mas vamos tocar o barco. E no final é Pedro Rocha e Terence jogando juntos, que realmente não funcionaram. São dois jogadores assim que... Que eu acho que eles não se complementam. É um ou outro. São dois jogadores de condução de bola, são dois jogadores de entrada na área, são dois jogadores de ataque de espaço. Quando a gente opta a jogar sem unicão, que é nosso melhor jogador, eu entendo que não vai ter outro unicão. Mas eu entendo também que a gente precisa buscar um jogador equivalente, pelo menos na característica. Sabe? E o que eu tento trazer? Cara, como eu falei, tentam abrir que é um jogador que tem ali na sua principal característica essa questão da criatividade, de construir a jogada, não de atacar. Sabe? São as três fases do jogo. Defender, construir e atacar. Não precisa ser o ataque, precisa ser a construção. O próprio Jader pode ser uma alternativa. A questão é que Tereza e Pedro Rocha já estão mais do que claro. Não dá certo, Júlio. Sabe? Então tem alguns pontos que o Atlético pode acertar para as próximas jogadas, começando já nesse jogo contra o Flamengo. Não sou contra mudanças táticas, não sou contra busca por alternativas. Acho que o Furacão sai tranquilamente dessa situação. Mas o Atlético tem que querer, e não é só na base da vontade. É na base da inteligência, sendo uma boa estratégia de jogo e consertar os erros. Às vezes o campo está falando com a gente. A gente toma gol todo jogo, a gente já se propõe a atacar desde o início. A gente vem utilizando o Abner, bota ele numa posição que ele pode ajudar mais. Tem dois jogadores que não vêm dando certo juntos. Evita botar os dois certos juntos, independente do nome que eles têm. O Atlético precisa ficar esperto, precisa ficar ligado nesse esporte. Beleza? Tamo juntando aí, rapaziada.